E aí pessoal do canal, tudo bom? Adeliano de novo, aqui trazendo mais um jogo pra vocês. Dessa vez é o lançamento do Battle Royale, Cyber Hunter, que chegou essa semana para iOS e Android no mundo todo. A NetEase Games lançou hoje no mundo todo, Cyber Hunter, seu novo jogo de ficção científica, Battle Royale, para iOS, Android, em Cyber Hunter, é o nome dele. Em Cyber Hunter, os jogadores, ou andariros, como eles gostam de chamar, caem num enorme mapa de 6x6km quadrados e buscam armas, veículos, itens malucos e atualizações. Uma vez equipados, os jogadores podem explorar, escalar e nadar, para ficar dentro da zona segura e eliminar os inimigos, para ser o último sobrevivente e vencedor da partida. Certo, pessoal, mesmo no Battle Royale, lembra um pouco o Fortnite, que você pode construir estruturas, você fala mal para o pessoal, até o objetivo de ser o último da partida, como todo Battle Royale. Só que o grande diferencial desse é que você pode criar veículos, e além disso, praticamente todas as estruturas podem ser destruídas, então não tem aquele Broly, que vem Fortnite, PUBG, ou Free Fire, que você se esconde atrás da árvore, e você está lá dando tiros, e tiros, e tiros, e a pessoa não morre, porque está atrás da árvore, e nesse caso aqui você atira, e você pode destruir a árvore, e acha o inimigo com facilidade. Outra coisa que eu achei legal, praticamente tudo você pode escalar nesse jogo, é meu rapaziada, pode escalar na árvore, pode subir na casa, pode se pendurar no teto, como se fosse um ninja, e aí em vários casos, eu já consegui fazer isso até, você se esconde como um ninja dentro da casa, a pessoa passa, não te vê, e depois você desce e mata ela, o que é muito legal, o que é muito legal. Outra coisa que eu tenho atrativa desse game, é que sua interface é 100% em português, no menos para iOS, ela funciona, como a gente pode ver no vídeo, ela é totalmente em português. O jogo foi otimizado de diversas maneiras, no pós-lançamento, sofreu várias atualizações, para ser uma melhor experiência do jogo para todos. O Cyber Hunter agora apresenta gráficos superiores, opções de personalização mais avançadas, e função de parkour mais suave. E para você, não é, e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E os jogadores, terão uma experiência incrível, ao dirigir um super carro, de fato, um carro, você tem jipe, você tem carro de passeio, você tem carro de super velocidade, você tem super carro, as pessoas manobriguem, você tem barcos para você dirigir, você tem moto, você só não tem ainda aviões, mas eu acredito que seja uma atualização bem próxima aí, lógico, logo, logo, provavelmente vai ter, o jogo tem muito caro de que vai ter naves e afins. Assim como a maioria dos outros Super Royales, os andarinhos descerão em uma de paraquedas, no mapa de 6x6km, e buscarão recursos para sobreviver. Qualquer super superfície vertical no jogo é escalável, o que significa que o andarinho poderá escalar e planar do alto. Os andarinhos podem descobrir itens, por exemplo, luvas táticas, que melhoram a velocidade da escalada, ou botas que melhoram a velocidade da sua corrida. Você também tem habilidades superpoderosas, na verdade, tem habilidades de superpoderes, digamos assim. Na verdade, não é bem superpoderes, na verdade, é super... Como se fosse uma habilidade de engenheiro, você consegue construir algumas coisas bem interessantes. Conforme os andarinhos sobem de nível, eles desbloqueiam diferentes habilidades, como detectar o sinal inimigo, invisibilidade, construir barricadas, secadas, os andarinhos também podem dissolver, dissolver uma construção ou item para absorver energia, ou droides, no caso. Ou usar o drone para detectar, para espionar os seus inimigos. O drone é, na verdade, um satélite que você faz, né? Você cria uma espécie de satélite que você consegue detectar os inimigos, você consegue detectar os inimigos que estão aí na parede, isso vai dependendo do seu nível. Você tem armas, né? Armas selvagens. Na verdade, as armas do jogo, elas possuem nomes diferentes, né? São nomes mais abstratos. Então, você tem, por exemplo, o Químico do Céu, você tem a Matadora de Dragonite, então você não tem uma... Não pode ser, ah, eu tenho um AR-15, eu tenho uma K-47. Na verdade, você vai pegando a arma, as armas são abstratas, e você vai prendendo com o tempo as armas que são mais úteis para você, né? Que você se adapta melhor. Tudo que é diferente de um jogo. Porque você já tem algumas armas que temos no mundo real, e a gente descobre que, no jogo também, elas são muito boas, né? Nesse caso aqui, eu gosto muito de jogar com a Filho do Céu. Ela é uma... Uma Mataradora de Assalto, né? Uma Mataradora de Assalto, né? Que eles falam. Uma Mataradora de Batalha, de curto e média distância. Muito boa, na minha opinião. E que faz o serviço dela certo. Aí você tem três níveis. Você tem o básico, você tem o médio e o avançado. O avançado é dar um tiro mais forte. Médio, um pouco mais forte, o básico, o tiro básico. Aquela coisinha de sempre. Assim como em CD, né? Construteur, Creative Destruction. Que é um outro Battle Royale que tem essa sistemática. Outra coisa que é legal é o que acontece. Você pode pegar itens para deixar a sua arma muito melhor. Você pode dar um upgrade na arma, digamos assim. Você pode estalar miras. Você pode estalar cunhões. Ou um... Pentes. Pentes de munição muito maiores. O que facilita. O que ajuda muito no momento da batalha. Aí você tem aqui. Você pode também personalizar o seu personagem. O que eu achei bem interessante. Você personaliza todo o rosto do seu personagem 100%. É muito legal. E o jogo tem uma... Ainda que, na minha opinião, o jogo... A única coisa que ele peca no jogo é o quê? É o... O som. Na verdade, ele tem um som muito fraco ainda, na minha opinião. O seu áudio vivo ainda é um áudio que não é aquele áudio vivo. Então, você bate nas coisas. O som é ainda meio artificial. Mas eu acredito que nas próximas atualizações, ele vai melhorar isso. E muito. Esse jogo vale muito a pena baixar ele e jogar. Estou jogando. Vai ter mais live. Vai ter live desse game aqui no canal. E aguardo vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar aquele joinha. E deixar aquele comentário maroto. Para a gente fazer mais e mais vídeos desse. Um grande abraço. E fui! E fui! E fui!